Aí, entrei em contato com a empresa, empresa gringa, tudo em inglês o site, entrei pra comprar, pra fazer os procedimentos da compra, pesquisando o produto, né, em inglês, fui pesquisei eles no Facebook, encontrei a página deles no Facebook, aí foi o Gilmarzinho na lábia. Olá, tudo bem? E aí eu mandei tudo em inglês, eu coloquei no Google, no tradutor, né? Olá, tudo bem? Sou Gilmar Leal, sou aqui do Brasil, Estado do Mato Grosso, Cidade Alto Praça, tudo detalhadinho, entendeu? Sou youtuber, tenho 20 mil inscritos no meu canal, faço vídeos de drone, eu tenho o Mini 2, dando essas características tudo, antes de dar o chama. Fui falando, tenho tanto de visualização, que não sei o que e tal, e fui passando os dados, sabe? E eu coloquei pra eles, eu tenho interesse em adquirir o produto de vocês, mas eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês, eu coloquei, eu quero adquirir o produto, mas eu tenho uma proposta, vocês me enviam gratuito e assim que chegar eu faço vídeos, abrindo embalagem, chamado de unboxing, né? Faço review, que é demonstrando o produto e os vídeos que eu fizer, eu sempre vou estar divulgando o link do produto e a empresa. E não deu o que eles aceitam? Nada. Já tá vindo. Daqui uns 20 dias, 30 dias chega. E aí, cara, é pra nós comprar, né? Pra nós. O dólar, né? Mas pra eles lá é mais barato. É. E pra uma empresa grande também, isso aí é cosquinha, mandar um de brinde, entendeu? Pra poder... Ainda mais fazer divulgação. É, fazer divulgação. Aí, beleza. Além disso, eles me mandam uma proposta melhor ainda. Eu tô mais contente ainda. Eles me fez um link personalizado, que eu vou divulgar. Quando a pessoa clicar através do meu link, eles vão saber, que a pessoa comprou através do meu link, quem compra ganha 10% de desconto, 10 dólares de desconto, e eu, a cada venda, também ganho 10 dólares. Olha aí, que top, cara. Pensou que bacana? O dólar, 10 dólares, ela botaria 6 reais, é 60 contas. Pensa que legal. Aí, eu fiquei empolgado. Eu tô empolgado. Aí, é, me deixou de bola. Que bonitinha. Vai comprar uma roupa dessa dali? Vai lá comprar uma bundinha na tela? Aquele shortinho parecendo a bundinha. Vai lá comprar uma bundinha pra você ver, pra você ver o precinho. Vai lá se equipar igual ela aí, ó. Só um óculos daquele dali. É. Só um óculos daquele dali. É uns 200 conto. 200, 300 conto. É. E aí, o ar condicionado tá tão trincando aí dentro. Não tá gostoso. Opa! Fica no arzinho aí, rapaz. Gostei! E aí, vai embora não. Mais um ali. Então fica aqui mesmo ali Vai ficar aqui mesmo Pronto, beleza Até mais E aí, Deus Pois é, Edson E além dessa função Que será pra mim pilotar o drone Quem for adquirir um óculos desse Você também consegue assistir filme, cara Entendeu? Tem pra conhecer mais coisas também É, você consegue assistir filme Tem um No próprio YouTube Tem Os vídeos pra você assistir No próprio óculos Não sei se você já viu isso Talvez você já viu Mas é algo que É Pode ir na outra lá, Edson Bota lá na Rápida Ó o granado posto lá É Vídeo Pra ver Com óculos Realidade virtual Pra ver se eu vejo algum vídeo comigo Ó Vou te mostrar aqui ó Na própria configuração do YouTube Tem aqui embaixo Assistir com RV Ó lá Ó Próprio do óculos É o próprio YouTube que oferece essa configuração A gente nunca usa Eu tenho certeza que você nunca clicou nisso Não tem por que clicar Porque não é a nossa Não é a nossa Assim A nossa realidade Entendeu? Tá Mas quando você clica em assistir com RV Aí aparece lá ó Assista o YouTube em RV Continuar Ó lá Aí Olha onde ele aparece A imagem Vou tentar mais ou menos te mostrar Quando você vê O óculos em realidade virtual Conforme você baixa a cabeça Bom dia e obrigado De nada Tá vendo? O vídeo tá rolando Então você tá com aquele óculos assim Se você olha pra cá Aí você Ele muda lá Entendeu? Aí cada quadrinho desse É a mesma imagem Mas é cada olho Cara, é coisa de louco Você vê os vídeos no YouTube assim Você tá dentro da cena Você vai pro fundo de ouvido Eu queria ver o Mendonça Desceu a montanha-russa com o Mendonça Vendo um vídeo desse aqui Eu lembrei dele na hora, cara Nossa, o Mendonça Eita Ele é medroso Pensa, cara Então Pensa que top Edson Quando chegar esse top Eu vou colocar pra vocês Verem É igual o que coloca o celular Tem o que coloca o celular É, ele é de colocar o celular Ele é pra Não, ele é pra colocar o celular Ah, achei que era óculos normal Não Ele é desse De você colocar o celular Você vai ver Os vídeos através do celular Você bota o celular nele E daí você bota ele na cara Entendeu? Ele tem de vários modelos Vários preços Um é mais pesado Outro é mais leve Um é diferente A lente do outro Ele tem uma lente dentro dele Não é só o fato De colocar ali Entendeu? Ele tem toda ali Uma tecnologia Em questão de lente Pra separar Todos os campos de visão Não sabe É, você já viu O povo caindo Quando o povo tava Já viu o desespero Do povo em shopping Às vezes tem muito isso Em shopping Que é os brinquedos Que o pessoal coloca E o pior é Que você vive Tanto aquele momento Que o teu cérebro Não consegue pensar Em fazer você levantar as mãos Pra tirar da cara Você vive tanto aquele momento Que você não lembra Que você tá com aquilo na cara Imagina se eu não descendo Esse busão aqui Com esse homem Misericórdia E eu não ia acabar Lá uma trafagaria ali É mágica Quando chegar Eu vou colocar um vídeo Bem irado De montanha-russa Pros colegas Colocar pra assistir Vou sentar vocês Na cadeira Só que daí Eu vou filmar A reação de vocês Vai ser o legal Da coisa Sabe Mendonça vem mesmo Eu queria que ele voltasse Cara Ah, isso aí não Ele tá construindo A casinha lá A gente vai conversar É Fiz um vídeo pra ele Dias antes dele ir embora Ficou de lembrança Pra ele filmar Pra ele filmar a casinha dele ali Espumar dele Fiz a almohagem toda Com ele ali Ele tá com o mesmo zap ainda Ele tá com o mesmo zap ainda E tá com o mesmo que ele foi E aí E aí E aí